A crise que vivenciamos exigiu das instituições de ensino, desde educação básica ao ensino superior, uma mudança de postura e a principal mudança se relaciona diretamente com o uso intensivo da tecnologia para que fosse possível dar continuidade a todas as atividades pedagógicas que estavam em andamento. E aí, de alguma forma, a sociedade como um todo começou a refletir sobre o papel da tecnologia e a possibilidade real de utilização de tecnologia para promover mediação entre instituições, professores e alunos e comprovar que sim, é possível aprender com o uso de tecnologia, com mediação didático-pedagógica de professores que tão bravamente conseguiram adequar suas estratégias metodológicas para atender aos objetivos de aprendizagem previamente planejados. Então, sim, de alguma forma, essa pandemia legitimou essa importância do uso de tecnologia no processo de educação.